Chegamos pra cá, vamos lá, vamos lá, tem um negócio aqui, tem a trava, vamos rodar primeiro, 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 vamos rodar, vamos rodar, girando, quem será em Acalanta, eu quero entregar pessoalmente esse bilhete aqui, nós vamos entregar sábado, sábado vamos entregar, pode ser, não, amanhã mesmo os clientes já quer ir comprar, amanhã, amanhã, lascou em mim, amanhã, vamos embora, vamos tirar um, lá no meio, 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 vamos lá, valendo, valendo, vou deixar aqui ó, olha só, aqui Carlos Santana, traz aqui ó, close, olha só, pegou? Dá pra ler aí Xuxu? Ganhou! Ganhou! Como é o nome aqui a Carlos? Você conhece? A classify Benjam, де barros, quadra 129, lote 18, final do telefone 71, 70, segura aí cara Santana, agora temos, punta aí para o pedal do ar Alright, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vai fazer o seguinte tá aqui no estúdio tigrão vou mandar tirar um aqui vai ficar tirou aqui ó tira um feche o olho tira um aqui fecham e tira um vamos embora fecha aí fecha o olho fecham e tira do meio só pega um só pega um tá aqui é eu lembro daqui a cara vamos embora ver quem quer é olha só olha só aqui no close parece que é a Edna Edna é Edna Elda Elda Dino do Salve ela mora lá na quadra 24 no lagos final do telefone 81 18 é o da Parabéns Elda levou 500 reais em compras e no supermercado a cala vambora tem dois sorteio ainda tem oito ainda tem oito tem chance tem chance para soltar no YouTube vamos tirar vamos girar girando vamos lá vamos girar girando lembrando que tem r$100 em picos também não é um programa a quem mandou um áudio aí falando que tava com a gente nosso prefeito carinho é ao vivo quem sabe o prefeito compra lá na tela aqui também pode tirar um agora da cala tira puxa aqui ó vambora quem é que quer vambora quem que foi a cara tem que foi a olha só quem foi olha que é só olha aí pegou aqui Rafaela Braga Rafaela Braga quadra 208 lote 7 é lote a final do telefone 26 57 é a ganhadora de mais 500 reais em compras do supermercado a cala vambora cala abraço aí para o prefeito carlinhos do mangão ligados na três já foram três ainda restam sete são 500 500 reais em compras também com o nosso deputado e o de campão tá nos assistindo abraço para o deputado campão boa galera 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 abraço o cabão faz o pico para mim viu o cara vamos lá a cara eu vou tirar uma aqui agora eu vou tirar vou pegar a rocha embora tirei peguei 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 dois dois vale no próximo esse vale no próximo pode ser já é isso vale nesse esse próximo já tá bom então pode ser tá valendo vem dois lucineide de almeidas do santo e esse meio da medida tá aqui ó pegou o se leio vambora quem que é o outro conta quantos tem aí Carlos Santana para gente a Jonas Leandro da Silva você sabe onde é bora quadra 153 de 820 aqui no peguei Lago Azul Alô Lago Azul 0606 no telefone 0606 tá aí o Jonas Leandro da Silva é o ganhador aqui do prêmio do programa Hora do Pouro Vambora vai virar um pouco ao contrário agora vou virar gira para cá girando girando 5 falta 5 restam 5 quem será é a cara tô me sentindo surdo aqui hoje hein gira pode puxar a unha calanta a sorte é sua puxa um aí vamos puxar vamos fazer o seguinte o próximo que vai tirar aqui a Gisele o próximo que vai vir a Gisele é a Terezinha Ribeiro Alô Terezinha Terezinha Ribeiro o final do telefone da Terezinha é o 0129 0129 vem aqui Gisele vem aqui Gisele para tirar um a Gisele a nossa produtora corre aqui Gisele o Silvio Santos agora você fez o legal do chacrinha hein a Terezinha Oi Terezinha tá aqui a Gisele a nossa produtora tira um Gisele tira um Gisele tira um Gisele vambora Gisele quem quem será tá nas mãos da Gisele Gisele cadê a Samba cadê a Samba é vem aqui Sambili a Sambili para tirar o próximo vambora é a Sambili vem cá Sambili a repórter Sambili a repórter que não dorme no ponto e quem ganhou aqui foi a olha só Alô Marli Marli de Oliveira Araújo ela mora na quadra 51 lote 2 Lago Azul Lago Azul Cadê a pessoa do número 7133 no final do telefone dela colocou aqui tá validada vem caça a nossa reforça eu tô me apaixonado pela Sambili mas vai lá lá no mês você não tem uma SW4 o que que é quem que é essa ele lê para mim Sambili a Loma quadra 3 Chácara 39 Lago Azul Alô Paloma quanto 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 falta 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 só dois a conta aí falta dois ainda falta dois vamos tirar mais um vai lá falta tira mais um Sambili mais um Sambili lá no fundo lá no fundo lá do fundo pega lá do fundo aí ó vambora tira aí atenção quem é a quem que é Sambili tá aí tá aí o da Rafael Silva quadra 18 lote 36 nova nova etapa é isso a nova etapa nova etapa enfim o final do telefone dela é o 9362 tá aí contemplada com 500 reais em compras tem mais um resta um resta um resta um resta um vamos fazer o seguinte segura calando segura resta mais um é o último quando essa praça ele tirar pode não vai dar a merda tira dois é melhor só um vambora tira só um porque senão não pode ser treta porque aqui tem transparência tá ali o junte grão nada material de tigão que a partir de hoje vai patrocinar o programa hora do povo agora eu vou deixar aqui para o nosso querido acalanta ele tem consultor isso deixa para cá agora só tem o primeiro nome hein só colocou laura 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 452 ela tá aqui no telefone da laura final do telefone 24 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aí a partir de amanhã vai comprar já nas casas na residência né a partir de amanhã a partir de amanhã já pode já pode comprar a partir de amanhã para o dia dos pais comprando já ganha cupom no dia dos pais a cada 100 reais de novo um cupom para concorrer 500 reais em compra no dia dos pais é sensacional supermercado acalanta não tem igual carne fresquinha né o melhor aço lembrando que lá tem a padaria sensacional frutas verduras frutas verduras ração para animal lá pode pagar a conta de água de luz de transparência tem conveniência BRB você pode pagar sua conta de luz um pouquinho de meia e meia hora saindo toda hora se eu sai daqui vai comer um pão quentinho lá é queria agradecer o acalanta está ajudando o menino lá de casa né então vamos embora muito bem eu que agradeço obrigada valeu acalanta ó obrigado pela parceria vocês tamo junto tá bom tamo à disposição e telespectador quer pedir para vocês do lago azul luna bel da preferência de comprar no supermercado acalanta que além de você ter um melhor atendimento qualidade produtos de qualidade toda quarta e sábado de feitura e quarta e sábado né segunda e quinta e sábado é o seguinte eu ligo para falar quatro horas da manhã com a corte cê também lhe pelo tá onde é tô aqui não sei asa comprando verduras vai começar a ligar agora eu lembrando que faz de quinta vai ser legal obrigado vamos fazer a sorteio dos cem reais agora isso vem para cá para cá amanhã e pessoal né pronto amanhã vai ficar entregar para o povo entregar para o povo aí vamos lá para ver aqui vambora gisele vamos lá por cem reais em compras eu vou cá santana aqui ó a hora aqui atrás para cá traz para cá vamos para o sorteio de cem reais em compras aqui na nossa roleta chega aqui fica daqui a cara chega daqui casa santana depois você faz aí vem aqui gira a roleta tá aqui ó vamos girar vamos lá gira a roleta é cem reais em compra agora são 8 horas e 54 minutos gira a roleta fecha mais aqui tá girando a roleta girando 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 vamos ver final do telefone 1816 quem que é 1816 participou aqui com nós eu quero participar do sorteio tô ligada a rapaz não acredita ela tem cinco segundos cinco segundos para participar de cinco segundos tá aqui ó ganhou 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 e aí você jogou na mega cena ela ganhou um tapete a semana passada e pelo amor de Deus vai ter sorte assim e manda seu fixe aqui que o acalanto vai carimbar agora sem vão na hora manda agora né a muito bom acalanto muito obrigado pela parte aí eu queria te agradeço aí fica aqui comigo vamos encerrar o programa hoje junto com ele e aí eu quero agradecer mais uma vez aí a todos que elas vão falar é difícil né mas é para você mesmo tá no ramo mas só agradecer a todos os clientes nossos amigos compraram durante esse tempo todo e continuem comprando continuem acreditando é já são vários anos que a gente faz o sorteio né todo mundo já conhece e nós já tivemos vários brindos maiores nós resolvemos é dividir em vez de entregar apenas uma dividir em cinco compras que eu tenho certeza que vai ajudar muito a pessoa vai agradecer a todos os nossos fornecedores amigos companheiros que estão no dia a dia lá com a gente nossos funcionários que são colaboradores nossos que estão ali com a gente atendendo o nosso cliente da melhor forma e lembrando que o supermercado acalanta agora em breve vai estar com o estacionamento coberta onde o cliente vai chegar e a gente está procurando proporcionar sempre o melhor para os nossos clientes então a gente só tem que agradecer a você ea todos os nossos clientes estar no dia a dia com a gente muito obrigado pela parceria que Deus te abençoe eu sempre termino o programa agradecendo a deus e hoje de forma especial aqui com mais um sorteio com essa parceira eu tô muito feliz na cara que Deus te abençoe e que possamos prosperar ainda mais e juntos lembrando que em agosto nós estamos aqui agosto estamos aqui com o programa com o sorteio do dia dos pais e 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